E fala, fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje mais uma vez estou aqui para falar sobre o mercado pago, é isso mesmo Hoje irei falar sobre o cartão de crédito do mercado pago e também irei te dar 4 dicas top, ok? 4 dicas top aí para você estar movimentando todas as plataformas do mercado pago e estar adquirindo essa função, ok? Te confesso pessoal que apesar da demora de aprovação em muitos clientes na função crédito Mas te garanto que é um dos melhores cartões do Brasil, ok? O cartão de crédito do mercado pago, tá bom? Primeiro porque ele tem anuidade grátis, você não paga independente de utilizar ou não Você não vai pagar nenhum centavo de anuidade O outro ponto positivo é para você que compra muito produtos eletrônicos, produto mesmo doméstico Você pode dividir no mercado livre a maioria dos produtos em até 18 vezes sem juros Lembrando pessoal que esse parcelamento em 18 vezes você só pode dividir no mercado livre E o outro ponto positivo que eu acho também galera é a questão de você poder fazer o saque de 50 reais do seu limite de crédito Uma novidade bem legal também desse cartão do mercado pago E o outro detalhe pessoal é a questão da bandeira ser visa, né? Uma bandeira aí conhecida mundialmente, né? Aceita em todos os lugares, né? Bem interessante, você não vai passar aí nenhuma perreia, né? Com um cartãozinho de bandeiras restritas, né? Digamos assim, bandeiras que não aceitem todas as marcas, né? Bom pessoal, porque que eu quero dizer para vocês que o cartão de crédito aí do mercado pago É um dos melhores cartões, né? O cartão de mais fácil aprovação Primeiro galera, porque ele não consulta negativados, né? Vou estar mostrando para vocês aqui na prática, ok? Que ele realmente está aprovando até negativados, né? Já vi aqui alguns relatos que o mercado pago tem feito esse tipo aí de aprovação, né? Bem diferente aí dos outros bancos, né? Ele sempre consulta aí o seu score, né? Sua pontuação no Serasa e também no Boa Vista Já o mercado pago pessoal, vem com esse diferencial, né? A prioridade dele é ver suas movimentações, né? Nas plataformas aí da empresa deles, né? No caso aí, a movimentação no mercado crédito, se você tiver, né? E a movimentação no mercado livre, né? O pagamento de boletos, transferências E claro, né pessoal? Pagar sempre em dia aí as parcelas que vocês têm disponível, né? No final do vídeo eu vou te falar mais dicas legais, tá? Para você estar entendendo melhor, tá? Então se gostar, já se inscreva aqui no nosso canal Ative as notificações e deixa aquele like aí para fortalecer, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui pessoal Que realmente o mercado pago, né? Está aprovando aí pessoas negativadas com limites altos, ok? Então, vem comigo! Bom pessoal, estou aqui com o comentário da Denise Portugal, né? Uma inscrita aqui do nosso canal E ela colocou o seguinte Da minha amiga liberou 3.200 E ela estava negativada Olha aí pessoal, esse comentário aqui, né? Obrigado aí Denise pelo seu comentário, tá bom? Um forte abraço aí para você E obrigado aí pela sua participação aqui em nosso canal, tá bom? Bom pessoal, então a prova viva aí, ó Ela teve 3.200 aprovado, né? No mercado pago Na função do cartão de crédito, né? E ela está negativada Já vi também vários relatos de outras pessoas Que tiveram aí aprovações na função crédito, né? Sendo que estão negativadas Aí no SPC, né? No Serasa Então galera, o que eu quero dizer para você é o seguinte O mercado pago, ele não conta muito Essa questão da negativação, né? Do seu score estar baixo aí no Serasa e tal O que eles querem ver é a sua movimentação Nas plataformas do mercado pago, né? Resumindo pessoal Quanto mais você movimentar Nessas funções aí que você tem disponível Melhor para você, ok? E agora eu vou deixar 4 dicas legais aí para você Que está afim de ter esse cartão Esse cartão pretinho aí do mercado pago, né? Cartão black aí, bem top, bem pro, né? A primeira dica pessoal Que eu sempre deixo aqui nos vídeos, né? Em relação ao mercado pago É movimentar o mercado crédito, né? Com recarga de celular Pequenos empréstimos, né? Apenas para mostrar que você está interessado aí Nos produtos do mercado pago Então eu recomendo isso, tá? Você, todo mês, fazer pelo menos Uma recarga aí no seu celular, ok? Porque esse tipo de crédito aí, galera É disponível pelo mercado pago Você paga um juro, né? Mas você fazendo essa movimentação Você está mostrando interesse Para os produtos aí do mercado pago, tá certo? E o próximo passo, pessoal É movimentar sempre que possível O seu mercado livre, né? Fazendo suas compras, né? No cartão de crédito Ou à vista mesmo, tá bom? Isso vai te ajudar bastante Na hora de somar O seu histórico aí Com a equipe do mercado pago, tá bom? O próximo passo, galera É pagar seus boletos E fazer transferências Através do mercado pago, né? Porque isso você vai mostrar pra eles Que você tem rendas, né? Que você possui aí Ganhos mensais, né? E isso vai te ajudar bastante aí Na hora da definição De um limite legal, ok? E por último, pessoal É pagar sempre que possível Antecipado, né? Primeiro passo é pagar em dia Suas contas, né? Na data do vencimento Do fechamento E se possível, né? Você pagar antecipado É bem interessante Porque você mostra aí Que você tem condições sim De honrar com seus compromissos, né? E fazendo isso Com certeza você pode ter Uma linha de crédito maior, né? Em relação a muitas pessoas, né? Então, o motivo do pagamento antecipado, né? Além de liberar o limite É você tá mostrando pro banco, né? Aí no caso pra empresa Que você tem condição sim De honrar os seus compromissos E claro, né? Condição de ter Um limite de crédito melhor, né? Um limite de empréstimo melhor Na plataforma, né? Então, essas são as quatro dicas E pra finalizar, pessoal Eu quero te falar É que se você já entrou Na lista de espera aí Do mercado pago, né? Se já passou dois meses Três meses E até mesmo os quatro meses Não se preocupe, tá? Fique sempre de olho aí No seu e-mail No próprio aplicativo aí Do mercado pago Que uma hora vai chegar pra você Essa função crédito liberado, ok? Então, pessoal Esses são os benefícios aí De ter uma conta no mercado pago E claro, né? De ter um cartão de crédito aí Com a bandeira Visa, né? Bem top, né galera? Te garanto que você fazendo Esse passo a passo aí Você não vai se arrepender, tá? Outro detalhe também bacana, pessoal Que eu vou começar aqui A falar no canal Nos próximos vídeos É você ter uma maquininha, né? De cartão aí Do mercado pago, né? Pode ser aquela minizinha, pessoal, né? A modelo D150, né? Que é utilizada aí Juntamente com o seu celular, tá bom? Caso você tenha interesse Vou deixar aqui na descrição O link, tá? Da maquininha pra você tá Comprando aí Com desconto bem especial, tá galera? Então, já vou deixar aqui abaixo, tá? E no demais é isso, pessoal É mostrar interesse aí Nos produtos do mercado pago, né? Tudo que ele oferece Que você tem acesso Você pode ir movimentando E assim Você estará mostrando pra ele Que realmente você quer ter Um relacionamento com Essa empresa, tá bom? Ah, pessoal E também não se esqueça De comentar aqui abaixo, né? Se você teve A função crédito liberada E você é negativado, né? Comente aqui Meu limite foi tanto, né? E também sou negativado Estarei lendo seus comentários aqui Nos próximos vídeos Pois esse foi o vídeo de hoje, galera Um videozinho simples, né? Um videozinho rápido Mas pra te ajudar aí, né? Você que tá ansioso pra estar recebendo Essa função crédito aí No seu cartão, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço E não deixe de acompanhar o nosso canal, viu, pessoal? Toda terça e quinta às 19h Tem vídeos novos aqui no canal Exclusivamente pra você, tá bom? Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo